Progresso vacina contra a Covid-19 e o município de Manatuto, primeiro doze, atingiu na porcento o aluno nulo resting hard, no segundo doze, atingiu na porcento o nulo resting. Diretor do Serviço de Saúde do município de Manatuto, Matheus Vicente Correa, relata, progresso vacina e o município de Manatuto considera atraso, tamba condição geografia, não estrada na BAT, dificulta equipa saudita e área remota. Progresso vacina sem município de Manatuto, primeira doze, ita era oitenta e três ponto quatro porcento, e a segunda doze, ita era oitenta e sessenta tal. Servi que a teneia a atingirmente, né? Bicicato velha completa, mas bem na parte, na AMI continua, continua a observar, ou identifica, se dá o que tem acesso à vacina, buca na parte a próxima para ver se é acesso à vacina. Agora, a gente tem uma questão boa de trabalho, mas se não ia suco funar, ia suco fatumacere, a gente vai acessar também de estar conto, vai ver, a gente vai fazer esforço, buca o ensape, maneira o ensape para a gente, e que vai ser, a gente vai levar a lúria, a área observar a direita para ver se é a vacinação, vai ter, por ser. Quando a implementação da vacina Pfizer para estudantes, Matheus relata, dá um processo de identificação, no elaboração de dados, onde implementa, baseado na orientação do Ministério competente. A minha equipe de saúde, eu tenho que identificar a situação aqui, agora, dá um, eu preparo o reino, quando eu tenho que fazer mais no município, a minha cara com a coisa, eu tenho que contribuir a ver se é o ensape, mas desde 12, 13 anos, para ver se é a vacina. Daí, isso é importante, isso é importante agora, para reino, quando eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer, o Ministério do Rio, quando for na música, a gente vai preparar, isso é muito boa educação para ver se é o ensape. A oportunidade, né, Diretor Serviço de Saúde, Municipio Manatuto, Matheus Vicente Correia, na fatin, husuba comunidade, nebisida vacina, atubastin vacina e afatin, nebis equipa saúdi prepara, husuba manatuto, França Cochimenez, ba, RTTL.